Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui para gravar mais um vídeo para você. As heresias do mundo gospel, eles cada dia estão piores. Pois o vídeo que eu vou trazer para você hoje não é uma seleção, é um vídeo só. É um vídeo de um minuto e meio, tenha paciência aí. Tá bom? Navegador do YouTube. Assista o vídeo que você vai se espantar, você vai se apavorar. Bom, já quero pedir o seu like, o seu comentário, se não for inscrito no canal, se inscreva. O vídeo de hoje, das heresias do mundo gospel, é o cidadão no altar de uma Assembleia de Deus. Uma igreja tradicional que tem história e é um pastor de lá. Ele afirma, afirma, que Deus falou com ele. Até aí tudo bem, Deus fala mesmo. Mas, Deus falou com ele num galinheiro. E ele disse que as galinhas começaram a falar em línguas estranhas. Mas, peraí, ele não está dizendo que as galinhas foram batizadas no Espírito Santo. Só falaram em língua estranha. Bom, quem fala em língua estranha é batizado no Espírito Santo. Bom, e por fim, e por fim, ele ainda disse que o galo profetizou. Bom, assiste o vídeo, depois eu venho comentar aqui o vídeo. Vamos para o vídeo. Escute, eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas. Mas, desceu um avivamento tão grande no galinheiro, As galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem ele quer? Levante a mão, abra a boca e adora e glorifica o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. E eu olhava e dizia, Agora que eu tenho que morrer de verdade. Se eu escapar dessa, Nessa Assembleia de Deus não irão acreditar. De repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor Ibraico. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam, Fala com o teu filho, Senhor. Quando a galinha chegou aonde eu estava, Colocou a asa na minha testa. Falava em línguas estranhas. E o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? Meu filho... O galo dava de asa assim na minha testa, assim. E do bico do galo saiam essas palavras. Meu filho Paulo, Não pratique o suicídio. Estou te curando de câncer agora. Fala com a minha testa. Vamos, irmãos. Esse, com certeza, eu digo pra vocês, já postei coisa terrível aqui. Mas este, meu amigo, é o pior vídeo de todos. Pior e pro canal, melhor. Mas, irmãos do céu, o que é isso, irmãos? Galinha falando em língua. Galo profetizando. Eu só não entendi como é que o galo colocou a ponta da asa no nariz dele. Será que o galo ficou flutuando? Ou ele deitou no chão? Ou o galo cresceu? Eu não entendi muito bem essa parte. Pois, irmãos, Olha o nível de absurdo que está acontecendo. E você viu que é uma igreja grande, da Assembleia de Deus, que ele está dando esse testemunho. E o povo... Se eu estou lá, irmãos, eu caio na gargalhada. Se eu estou lá, eu começo a rir, me levanto e vou embora. E as pessoas parecem que ainda aceitam um negócio desse. Irmãos, são as loucuras do mundo gospel. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Este, para mim, foi o vídeo mais escandaloso que eu já postei aqui. A coisa mais absurda da Terra. Mas, tudo bem. Amados, fica com Deus. E um beijo no seu coração. É cada uma, gente. E isso é tudo, PPP, 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 pessoal. E isso é tudo, PPP, pessoal.